Quem disse que você perdeu E estava torcendo pra você cair Quem disse que nessa batalha Você nunca ia até chegar ao fim Quem disse que não adianta É perda de tempo tentar insistir Alguns até jogaram pedras contra a sua vida Pra te destruir Quem te chamou de derrotado Te viu humilhado e zombou de você Dizendo você não é nada Sentindo o prazer de ver você sofrer Mas esse alguém que está dizendo Não está sabendo que Deus vai te honrar Não sabe que na hora certa Deus entra em cena pra te exaltar Quem disse que você perdeu Que nunca ia conseguir Vai ter que erguer a cabeça e a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Quem te chamou de derrotado Eu te viu humilhado e zombou de você Dizendo você Dizendo você não é nada Nunca ia conseguir Nunca ia conseguir Vai ter que erguer a cabeça e a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Quem disse que você perdeu Que nunca ia conseguir Vai ter que ver você Vai ter que erguer a cabeça e a ponta dos pés pra te aplaudir Quem já tentou te derrubar E sempre zombou de você Vai ter que ver você brilhando Pra saber que Deus está com você Está com você Com você